Música Banca da Fretilin, descontente com o compromisso do candidato ao Presidente da República Ballon que resolve o Parlamento Nacional, que seja eleito sem Presidente da República. Banca da Fretilin, descontente com o candidato ao Presidente da República Ballon que resolve o Parlamento Nacional, que seja eleição presidencial. Banca da Fretilin, descontente com o candidato ao Presidente da República Ballon que resolve o compromisso do Parlamento Nacional e a eleição presidencial. Um candidato que tem como suposto compromisso a dissolução do órgão soberano parlamentar do Parlamento Nacional, órgão representativo de todos os cidadãos timorenses com os poderes legislativos de fiscalização e de decisão política, artigo 92 e um candidato que tem como compromisso violar a Constituição, fomentar a crise e provocar o golpe. Um candidato e ex-presidente da República no período de 2007 a 2012 que vivenciou a consequência de um golpe na vida do povo, hoje se recandidata promovendo a crise e anunciando um golpe apenas e só demonstra que nada aprendeu com a experiência passada. O nosso povo sofredor não quer passar por novas crises nem violência. O povo soberano quer paz, estabilidade e desenvolvimento. A bancada da Fretilin vem por este meio demonstrar o nosso descontentamento e decepção, por ainda haver entre a classe política da nossa sociedade mentes que arquitetam e orquestram o mal, desejando enfraquecer os nossos órgãos da soberania. Mais triste ficamos quando um compromisso desta natureza advém de uma figura impar da nossa resistência, o laureado do Nobel da Paz, Dr. José Manuel Ramos Horta. A bancada da Senyerte não considera deklaração política bancada da Fretilinian se haneçam ameaça idaba partidu Sir Seluk nebe deklararona sirnia kandidatura. A bancada da Fretiliniani dizia para o related maqui celebrateолодa sistema de Fretilinian Não é fácil, não é? E agora, a declaração de bancada Obrigado. O candidato Sir Neba oficialmente declara honra que competa em relação presidencial em relação presidencial.